Então, tem muitas arquiteturas suportadas. Além disso, existem também projetos para que você tenha outros kernels, além do kernel do Linux. Então, você tem pessoal trabalhando em kernel de BSD para você ter o Debian integrado com isso. Hoje, a versão estável do Debian tem mais de 8 mil pacotes. Aquilo ali é um número aproximado, uns 8.700. A próxima versão estável, que se tudo der certo, vai ser lançada agora dia 6 de junho, tem mais ou menos uns 13 mil pacotes na base. Então, o que é um pacote? Um pacote é um programa que foi reunido a documentação, licença, arquivos de configuração e o programa em si. E você tem, isso é um pacote. Então, você tem que imaginar que você tem, tendo 8 mil, 13 mil pacotes, você tem mais ou menos 13 mil programas. O pacote não é só programa, tem pacote de documentação, tem pacote para outras funcionalidades, mas é muito recurso. O Debian surgiu em 16 de agosto. O fundador, a pessoa que iniciou a ideia foi o Ian Murdoch. Ele mandou uma mensagem para uma lista de discussão dizendo o que ele imaginava que seriam as ideias para uma distribuição. Escreveu um conjunto de ideias e o nome veio do nome da esposa dele e dele, que é Debra, o nome da esposa. Então, as três primeiras letras do nome dela, com as três primeiras letras do nome dele, formou Debian. É daí que vem o nome. Então, a gente está desde 93 o projeto, então a gente já passou dos 10 anos. É um dos projetos mais antigos, ainda na ativa, e ainda trabalhando, desenvolvendo e crescendo muito. E hoje, o Debian trabalha com três versões. Então, você tem uma versão estável, que é a Stable, que é o UD. Os nomes das versões são os nomes dos personagens do Toy Story, porque o líder do projeto da época trabalhou bastante ligado com a Pixar. Então, eles resolveram fazer essa brincadeira. Então, os nomes das versões são os nomes dos personagens do Toy Story. A versão estável, que é a que vai sair agora, que a gente vai mover ela para a UD, que ela vai ser trocada, é o UD, que tem mais ou menos uns 8 mil pacotes. Está na release 5 da versão. Daí, a gente tem o Testing, que é o Sarge, que tem mais de 3 mil pacotes na base. E deve ser lançado até dia 6 de junho. A gente está torcendo bastante. E a gente tem o Unstable, que é o SID. O SID era o vizinho do garotinho, que sempre quebrava os brinquedos. A SID é a Unstable, que é onde toda a base de pacotes entra. A gente tem mais de 17 mil pacotes nessa base. Tem muito software, muito trabalho. É sempre muito atual. Sempre as últimas versões, as últimas novidades estão no SID. E, como eu tinha comentado, a gente vai estar mudando do SID, a gente vai estar mudando do SID para a Stable agora. A previsão é 6 de junho. Quando o SID virar Stable, surge uma nova Testing, quer dizer, continuando os trabalhos, uma nova Testing começa a ser preparada. E o nome dela já está escolhido, que é Etch. Etch é Sketch. Tinha uma lozinha, um quadrinho branco no desenho animado, que lutava com o UD. Essa lozinha é a Etch. Então, é o nome do próximo release. Aqui tem um mapa dos desenvolvedores para vocês terem uma ideia de o quão distribuído está o Debian. Então, cada ponto vermelho daquele é um desenvolvedor. No Brasil, existem 13 desenvolvedores ativos e um aposentado. O Lalo Martins, que é o primeiro... É Lalo Martins, não é? O Lalo Martins, que é o primeiro desenvolvedor brasileiro, também foi o primeiro a se aposentar. O Otávio é um dos desenvolvedores. A gente tem outros desenvolvedores aqui no evento, que estão sempre lá no stand, andando por aí. E esses são os desenvolvedores oficiais, que passaram por um processo. O Debian tem um processo rígido de seleção. Você precisa se inscrever, ter sua identidade reconhecida. Você precisa responder provas de filosofia. Você precisa responder provas de prática. Até você ser aprovado, e daí entrar a sua chave adicionada no chaveiro, para você ter acesso aos servidores centrais de desenvolvimento, e outros recursos que são disponibilizados para os desenvolvedores oficiais. Um dos pontos importantes do desenvolvedor é o contrato social, que ele precisa aceitar para se tornar desenvolvedor. Então, aqui a gente começa a definir mesmo as características do Debian. Todos os desenvolvedores aceitam o contrato. Então, eles desenvolvem para o Debian sobre essas características. O ponto principal, o Debian permanecerá 100% livre. Sempre retribuiremos para a comunidade. Então, tudo o que o Debian faz, procura retribuir. O Debian trabalha muito ativamente com desenvolvedores principais. Então, eles ajudam os desenvolvedores de grandes projetos, sempre trabalhando para melhorar Apache, Samba, outros, até contribuindo para Kernel, para outros, Bind, e outros grandes serviços, grandes projetos. E até os menores também. Sempre tem desenvolvedor retribuindo, trabalhando, melhorando. Isso ajuda muito os softwares a crescerem. Nós não esconderemos problema. O principal caso disso foi em 2003, quando a gente teve um pequeno problema e os servidores foram comprometidos. O time do Debian respondeu muito rapidamente aos relatórios. Então, quer dizer, em questão de uma ou duas semanas, a gente tinha todos os dados, com todas as informações, com todas as novas regras. O que precisava ser feito. Isso foi um processo totalmente aberto. Todos os detalhes do ataque, como ele foi feito, o que foi comprometido. O time de segurança, que é inteiro de voluntários, trabalhou rapidamente para checar a integridade e estabelecer todo o conjunto de aplicações para que os desenvolvedores pudessem voltar a trabalhar o mais rápido possível. Nossas prioridades são os usuários do software livre. Então, o Debian está sempre preocupado com o usuário, com a qualidade do produto, com a consistência da base, com a estabilidade, para estar tudo casando, está tudo certo. Isso é ponto principal para todo desenvolvedor. E os trabalhos que não atendem aos padrões de software livre não serão aceitos. Os padrões de software livre do Debian... Não, acho que pulou um slide, não pulou? Volta. Isso. Os padrões de software livre do Debian estão definidos na Debian Free Software Guidelines, que é o conjunto de regras para dizer o que é um software livre para o Debian. Foi escrito há bastante tempo, serviu de base para a Ozi escrever a deles, para a Open Source escrever a deles, porque o líder do projeto participa também da Ozi. Na época, o líder do projeto participava, foi participar da Ozi, que era o Bruce Perens. E eles escreveram esse conjunto que diz o que é um software. Mais do que a licença, não simplesmente a licença, essa licença é livre, essa não é. Existe um conjunto de regras. Se a licença atende a esse conjunto de regras, então ela é considerada software livre para o Debian. Então, o que você tem? Primeiro, você precisa ter redistribuição livre. Então, isso precisa ser... Todo software, para ser considerado livre no Debian, precisa poder ser redistribuído livremente. Você tem que ter acesso ao código fonte. Podem ser feitos trabalhos derivados a partir desse. Então, a partir do software fornecido pelo Debian, você pode gerar trabalhos derivados. Integridade do código fonte do autor. Então, sem modificar, sem roubar copyright, sem fazer modificações, sempre considerando os créditos, sempre com preocupação com a integridade. O Debian desenvolveu sistemas eficientes para você, sem mexer no código original, aplicar as modificações que o Debian necessita e gerar os pacotes. Então, existem várias ferramentas para fazer isso. Não há discriminação contra pessoas ou grupos. Então, o Debian não existe reserva, não existe regra que diga você não pode exportar para um determinado país, você não pode exportar para um determinado grupo de pessoas. Não há discriminação contra fins de utilização. Então, o Debian é livre, você pode usar ele para aquilo que você quiser. Então, não existe assim, olha, você não pode usar o Debian para controlar uma usina nuclear. Não, você pode. O Debian é livre, então, não existe discriminação de fins de utilização. Distribuição de licença. As licenças vão, acompanham. Então, quer dizer, você tem que ter bastante detalhamento dessa parte. A licença não pode ser específica para o Debian. Muitos desenvolvedores, muitas empresas, viram o tamanho do Debian e começaram a oferecer os produtos dela só para o Debian. Então, não pode. A licença tem que ser a licença do software, ela não pode ser exclusiva para o Debian. A licença não pode contaminar outros softwares, quer dizer, ah, só porque você está usando esse software, tudo que você distribui junto também tem que ser a mesma licença. Não pode isso. Então, você tem que ter bastante cuidado ao misturar esse tipo de licença. E alguns exemplos de licença que atendem a essas regras são GPL, BSD, artistic license. Então, você tem essa parte. Isso é muito importante para o Debian, para que você tenha a definição de software livre e para que os desenvolvedores possam trabalhar em cima disso. O Otávio vai começar agora a falar de onde estamos. Dá o microfone aqui, porque eu vou conseguir... Vai. Ah, pronto. É. Vou ter que ir para lá. Bom, hoje o Debian, a gente tem algumas coisas que já estão acontecendo, estão melhorando muito o projeto, como a fábrica de projetos, o Aliot. O Aliot, ele é baseado no Suchforge, que depois foi derivado por Geforge, e hoje, dentro do Debian, a gente tem o sistema de controle de projetos, que auxilia a gente a manter todos os projetos que a gente está desenvolvendo dentro do Debian também. Usando a fábrica de projetos, a gente tem começado um esforço bastante interessante também, que a gente já estava fazendo em vários pacotes, que é manter pacotes em equipes, como o Gnome é mantido por equipe, o GCC é mantido por equipe, o Kern é mantido por equipe. Isso tem aumentado muito a qualidade de pacotes e também facilitar o trabalho dos desenvolvedores para não sobrecaricar somente uma pessoa com pacote de cima de complexidade, como era feito no Kernel antigamente. O Kernel antigamente era basicamente mantido pelo Habit True e era um trabalho imenso, praticamente, para ele. Uma pessoa só manter o Kernel do Debian com todas as modificações que o Debian precisa, etc. Então, isso a gente já tem feito e tem funcionado muito bem. A redução dos gargalos, com a ampliação das equipes chaves do projeto, porque algumas coisas demoravam muito tempo para acontecer dentro do Debian, devido a algumas pessoas chaves, como o FTP Master e o pessoal da administração do projeto em si, está sempre ocupados com o projeto. Então, eram pessoas muito importantes do projeto, mas era um número muito reduzido. Para agilizar os processos necessários do projeto, a gente acabou aumentando essas equipes. Dispensões personalizadas do Debian. Isso é uma realidade hoje, e hoje a gente também, aqui no FIS, a gente consegue visualizar isso muito forte, que é o Debian CDD. Hoje o Debian tem sido o foco de muitas personalizações, tanto como CDD e como não CDD. O Ubuntu é um exemplo de uma distribuição que não é CDD e que também é baseada no Debian. O Debian hoje tem sido utilizado muito como uma base para se construir distribuições, exatamente pela sua qualidade. E o CDD, por ser uma maneira muito mais rápida de fazer isso, até porque isso consegue ser feito dentro do Debian, isso está uma coisa muito forte, isso realmente vai aumentar muito. A gente acredita que isso vai crescer muito agora, nos próximos meses, nos próximos anos. Debian Wiman é um projeto que aconteceu, que iniciou aqui na Debian Conf ano passado, que eu vou falar o que é a Debian Conf depois. E é um projeto que teve o início com a ideia de trazer mais desenvolvedoras para dentro do Debian. E hoje o Debian Wiman conseguiu criar um ambiente muito legal de trabalho dentro do Debian. E hoje já consegue ser utilizado, inclusive, para outras pessoas, não só mulheres, entrarem através do projeto, através delas. Porque eles conseguiram criar um ambiente muito legal de trabalho, eles têm feito um trabalho muito legal, já conseguiram praticamente dobrar o número de desenvolvedores dentro do projeto Debian, como desenvolvedoras oficiais. Bom, para onde vamos? Debian Conf 5. A Debian Conf é um evento que a gente faz todos os anos dentro do Debian. Cada ano a gente faz em um lugar do mundo, ano passado foi aqui em Porto Alegre. E esse ano vai ser em Helsinki, na Finlândia. E a Debian Conf é um evento onde a gente reúne os principais desenvolvedores do Debian para discutir as coisas que a gente precisa discutir de maneira presencial. Porque, às vezes, mesmo a gente usando meios de comunicação com e-mail, chat e tudo mais, às vezes é meio complicado a gente conseguir discutir algumas coisas que demandam uma discussão mais ardente, podemos dizer assim, discussões mais complicadas do projeto. E isso a Debian Conf facilita de uma maneira muito legal. Fora isso, tem uma coisa muito legal que a gente acaba conhecendo as pessoas que a gente trabalha remoto praticamente um ano inteiro. Então, é um evento muito importante. Bom, na Debian Conf, isso já é uma coisa que já iniciou, mas vai ser muito mexido agora na Debian Conf. E é uma coisa que está muito forte para o futuro, que é o Debian Volatio. O Debian Volatio, o que é? É, o Debian, ele, por exemplo, aplicações como antivírus, sistema de controle de invasão como snort, esse tipo de aplicação, depende de bases atualizadas para poderem serem úteis, porque mais coisas são descobertas, e o Debian, até a versão anterior, ficava estagnado nessas versões. O Debian Volatio, no caso, coloca atualizações para essas partes chaves desses pacotes, permitindo que a gente tenha uma base funcional também para essas funções interessantes. Então, o Debian Volatio é uma coisa que está agregando um grande valor, e isso provavelmente vai ser tornado oficialmente no Debian, que hoje ele é uma coisa externa, o Debian, mas a ideia é trazer isso para dentro do Debian oficialmente. Isso vai ser também discutido agora na Debian Conf, para a gente ver como é que a gente vai fazer isso de uma maneira interessante. Quality Assurance é uma coisa que está extremamente forte no Debian, sempre foi, e agora a Debian Conf, a gente vai trabalhar fortíssimo nisso. A gente, na Debian Conf, a gente quer desenvolver sistemas de testes automatizados para kernel, sistema de testes de pacote, que já está em instrução, sistema de testes para aumentar a qualidade das construções de pacotes e permitir a gente ter mais confiança do pacote gerado, não necessariamente ele simplesmente construir, mas a gente conseguir testar a funcionalidade dessas aplicações de uma maneira mais robusta. Então, isso é uma das coisas que está muito forte no Debian, e é uma das principais coisas que vão ser desenvolvidas durante a Debian Conf. pode trocar. Bom, o melhor suporte é a I18N e a L10N. Hoje a gente tem algumas coisas que no Debian são bastante complicadas, que o suporte à tradução funciona bem, mas a gente está tentando fazer todo um framework para poder unificar os esforços de tradução para todos funcionar de uma maneira mais unificada, e tentar compartilhar o máximo de trabalho entre eles. Porque hoje a gente tem vários times de tradução, até porque o Debian suporta dezenas de línguas diferentes, só que cada time praticamente trabalha de uma forma. Isso acaba duplicando o trabalho, porque muitas estruturas são construídas para cada time, cada time desenvolve sua maneira de trabalho, então isso é uma coisa que não... Se a gente tiver uma maneira de coordenar isso e fazer uma forma que facilite o trabalho, isso facilita para todo mundo. E isso vai ser feito agora na Debian Conf, discutido na Debian Conf das maneiras, já está em desenvolvimento. O Felipe também é uma das pessoas que estão envolvidas nisso. Outra coisa que é muito interessante, está para acontecer, finalmente o suporte à descrição de pacotes, traduzida, provavelmente seja incluído no Debian, que foi um patch que foi desenvolvido há dois anos atrás, e até hoje a gente não conseguiu colocar dentro do Debian por causa de todas as mudanças que isso requer. Isso está sendo feito, está sendo coordenado. Possivelmente a gente tenha já alguma coisa funcional, talvez em julho. A gente está fazendo toda a verificação de código, precisa ser feito para tentar ter isso funcionando também. Isso também a gente quer ver se a gente consegue integrar em toda essa framework de internacionalização também. Então tem muita coisa na parte internacionalização que vai ser feita durante a Debian Conf. Bom, melhor suporte a atualizações mantendo configurações locais. Isso é uma das coisas muito importantes que você discutiu na Debian Conf, porque quando a gente faz uma atualização de uma versão para outra, até atualizações de segurança, muitas vezes, a gente precisa fazer um merge, no caso, unificar as modificações que a gente tinha feito nos arquivos de configuração, manualmente com os arquivos de configurações originais do programa. E o Debian a gente está tentando descobrir, tentando não, a gente já tem algumas propostas de como fazer isso de uma maneira mais adequada. E são algumas propostas um pouco radicais até, que vão ter que ser coordenadas com dezenas de projetos no mundo todo, e praticamente todas as distribuições Linux ao mesmo tempo, porque são algumas coisas bastante sérias que vão ter que ser mudadas. E isso tudo vai ser discutido, e vai se tentar achar a melhor forma de fazer isso, de uma maneira que os usuários não saiam prejudicados nisso, porque é uma mudança realmente que é necessária, porque para uma pessoa que mantém 500 mil servidores, fazer manutenção de segurança nas máquinas é realmente um pesadelo, porque quando tem arquivos de configurações novos, ou alterações, você tem que fazer isso praticamente manual, para poder realmente validar que isso vai seguir funcionando. E isso vai ser uma das coisas que a gente está trabalhando para facilitar isso, porque é uma coisa que o Debian sempre primou por facilitar o máximo possível a migração de uma versão para outra, para conseguir permitir que o usuário faça de uma maneira mais simplificada possível. Uma das coisas que está complicando bastante é isso. O Debian já tem uma qualidade muito boa nisso, é uma das distribuições que tem uma qualidade mais alta nisso, mas a gente ainda quer melhorar mais. Isso vai ser uma das principais coisas que vão ser discutidas na Debian Conf. E, na verdade, a gente queria ver agora o que vocês queriam conversar com a gente. A gente queria ver, isso é mais ou menos o que o Debian vai fazer, principalmente coisas estruturais. A gente tem várias coisas que estão sendo desenvolvidas dentro do Debian, que são mais visíveis para o usuário. Só que essas coisas, todo mundo vai ver. Essas coisas estruturais são as coisas que as pessoas geralmente não notam no projeto. Que são o QA, por exemplo. O QA é uma coisa que o usuário usa sem saber que está usando. Porque quando ele usa um pacote com altíssima qualidade, isso tem todo um processo que foi feito para ele poder chegar nessa qualidade. Isso é uma das coisas que o Debian imprima muito. Isso é uma das coisas que está sendo desenvolvida. Só que a maioria das vezes a gente não nota que está sendo desenvolvido. Então, isso é muito legal. Então, eu quero saber o que vocês querem perguntar para nós. O que vocês querem discutir conosco? Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Que horas são? Vamos lá, pessoal. O que vocês querem discutir sobre o que... O que vocês querem perguntar para nós? Eu posso responder? O Felipe pode responder? O que vocês querem discutir? Olá. Meu nome é Gustavo. Você mencionou as CDDs e mencionou que dentre as distribuições derivadas do Debian, a Ubuntu, por exemplo, não é uma CDD. Eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho melhor o que são as CDDs e exemplificar. Certo. Bom, o CDD, basicamente, ele precisa ser 100% compatível com o Debian. Isso é uma coisa bastante ampla. Porque 100% compatível com o Debian não necessariamente é só a licença. A Ubuntu tem uma diferença básica. A Ubuntu, ela é baseada no Debian, mas a Ubuntu tem modificações que não são compatíveis com o Debian. O CDD, por exemplo, quando vocês pegarem um exemplo mais fácil para a gente aqui, é o Debian BSDD, que é um projeto que o pessoal está usando bastante aqui no Brasil. A gente consegue fazer uma customização, mas sem quebrar compatibilidade com o Debian. O Debian CDD nada mais é que um Debian Sarge. Ele é um Debian, completamente compatível com o Debian, mas muito mais facilitado para o usuário instalar. Então, o CDD, o que é? É você pegar o Debian, que é uma distribuição imensa, com seus 15 mil pacotes, e você focar aquela distribuição genérica para um público-alvo específico. Então, isso é interessante, tanto para, no caso do CDD, que a gente está fazendo para o lado desktop, como para todos os outros usos. Hoje, no Debian, tem várias CDDs menores, como a Debian Médica, que é específica para médicos, Debian Junior, que é específico com pacote para crianças, com jogos infantis e tudo mais. Tem a Debian Du, que é um CDD imenso também, que é a Escola Linux, o pessoal geralmente conhece para a Escola Linux, que é um projeto voltado para escolas, que é muito utilizado na Europa. Debian Bio, para biologia, Debian Lex, e por aí vai. Então, o CDD é um conceito que está muito forte, é uma das coisas que está sendo desenvolvida muito forte também. Eu, pessoalmente, estive na Espanha, trabalhando com o pessoal para desenvolver essa estrutura de customização do Debian, que foi onde a gente acabou identificando alguns problemas de atualização. Então, o CDD é uma das coisas que colabora muito com o Debian, por facilitar toda essa flexibilidade do Debian, e, ao mesmo tempo, ganha com o Debian, por poder permitir que o Debian seja usado por outros nichos de uma maneira mais fácil. Acho que é por aí. Oi. Se estando por dentro do desenvolvimento do Debian, gostaria de saber se existe uma contribuição financeira, se isso ajuda, ou se depende muito dos desenvolvedores, o desenvolvimento do Debian, se isso tem que custear muita coisa no projeto. E também gostaria de saber qual é o motivo do site ter demorado dois anos para sair, se... o que demorou tanto tempo para o projeto ser para uma próxima versão? Bom, a parte do dinheiro, existe uma organização guarda-chuva chamada SPI, que é a Software in the Public Interest, que é uma organização sem fins econômicos, que ela incentiva o uso de software livre e hardware livre também. Eles têm outros projetos no guarda-chuva deles, Drupal, teve um tempo umas partes... Um pedaço. Um pedaço do Apache. E eles gerenciam o dinheiro. O custo do Debian não é tão grande assim. Na verdade, hoje o Debian tem 40 mil dólares disponíveis no mundo todo para gastar. Algumas novas organizações surgiram para gerenciar esse dinheiro. E o Debian em si usa esse dinheiro para suprir algumas necessidades. Por exemplo, uma das arquiteturas que a gente usa aqui é o Army Builders, que é uma... Você tem máquinas para montar a distribuição para a Army. A gente teve um problema há um tempo atrás, uma das máquinas morreu. Então, o Debian usa esse dinheiro para repor essas máquinas. Hoje, assim, esse dinheiro até é suficiente. E para algumas coisas, normalmente, rola patrocínio. Então, por exemplo, a Debian Conf 5 recebe patrocínios grandes, de grandes empresas que investem no Debian. Então, por exemplo, a Nokia estava usando o Debian para um table, internet table dela. Então, ela resolveu investir no Debian. Então, ela investiu na Debian Conf. Investiu no Gnome também. Eles investem no Gnome e daí eles têm como levar os desenvolvedores do mundo todo para a Helsinki, que a maioria deles vai ser patrocinada. Então, a questão do dinheiro é essa. O dinheiro ajuda? Ajuda porque consegue levar a gente mais longe. Porque a maioria, como a maioria, a maioria não, todos são voluntários, você tem essa complicação de ir, precisar ir para um evento, precisar ir participar de um determinado lugar e o lugar não ter como te pagar, mas quer que você vá. Então, nesses momentos, o Debian até tem como fazer ajustes para os desenvolvedores e fazer outras coisas. Essa parte de dinheiro ajuda e, às vezes, a doação do que é necessário também ajuda. Porque a questão não é o dinheiro, é o que a gente precisa. Então, se a gente está precisando de um Alpha Builder, por exemplo, uma máquina para montar para Alpha e alguém pode doar uma Alpha, não precisa doar o dinheiro, doar o Alpha. Então, a questão do dinheiro é essa. O dinheiro ajuda, mas não é assim. Então, a gente tem 40 mil dólares hoje e não tem um objetivo para gastar ele amanhã. Então, esse é um dos objetivos. E sobre o Sage, o Sage tem vários pontos que fizeram com que fosse demorado o release dele. Um dos pontos é o Debian Styler, que estava sendo desenvolvido, mas não foi o grande principal, porque o Debian Styler, ano passado, já estava em uma qualidade muito boa. O instalador foi totalmente refeito. Na verdade, o instalador está desenvolvendo há vários anos, não foi só para o Sage, que a ideia do UD, a ideia do UD era sair com esse instalador, mas acabou se vendo que a gente não ia conseguir chegar a uma qualidade que o Debian prima. Então, a gente retornou o processo e acabou usando o instalador original, que era a Dive do Potato. E a gente seguiu o desenvolvimento desde o UD. E o Sage hoje sai com o instalador novo. O instalador foi completamente reestruturado de uma maneira fantástica. Ele tem uma arquitetura realmente tecnologicamente formidável, porque ele é totalmente modular, altamente customizável e altamente extensível. E ele consegue fazer tudo isso de uma maneira extremamente simples e portável. Então, ele é realmente tecnologicamente incrível. Outro problema que a gente teve também, aí são problemas mais estruturais, que a gente estava fazendo o sistema de segurança para a distribuição testing. E isso foi uma das coisas que realmente atrasou muito o processo. Porque a distribuição testing, até o Sage, não é mantida, não era mantida com segurança em tempo real. No caso, saiu uma atualização de segurança, a distribuição estável recebia a atualização de segurança, e a versão de desenvolvimento recebia a atualização de segurança através do mantenedor. Mas toda a atualização da teste, no caso, que era o meio termo, era feita através da instável. Então, uma atualização de segurança podia levar semanas para chegar na teste. Por isso que a teste não era indicada para uso, nunca. Ela é uma distribuição para ser lançada, mas não para uso. Hoje, a teste já tem suporte à segurança junto com a distribuição estável. Então, agora a estrutura está pronta e foi uma das grandes limitantes, por exemplo, que a gente queria lançar a Sage em setembro, no ano passado, e não conseguiu. Porque toda a parte de segurança não estava pronta. O instalador estava pronto, a distribuição estava praticamente pronta, mas a parte de segurança não estava. Isso é uma coisa que é interessante notar, que o Deber não lança a coisa quebrada. Se o troço não está funcionando correto, ele não é lançado. Então, isso é uma coisa muito importante ser notada, porque é o respeito do Deber pelos usuários. Porque se a gente lançasse, a maioria dos usuários ia usar, feliz da vida, só que ele não ia saber que aquilo ali tinha problemas estruturais que precisariam ser corrigidos. Então, a gente preferiu atrasar o lançamento e fazer isso da maneira correta. Então, por isso que acabou levando praticamente três anos para ser lançado. Então, uma pergunta desse lado aqui, uma de cada lado, por favor. André. Oi, pessoal. Estou repassando perguntas que foram feitas no canal Debian BR da galera que está assistindo via streaming. Eles pediu... Vou tentar ficar em pé, porque ele pediu. O pessoal pediu, basicamente, que o Otávio detalhasse o que você falou, de que existem mudanças que estão sendo propostas que precisam ser coordenadas com outras distribuições, sistemas, etc. Teve perguntas sobre volatil.debian.net e eu queria sugerir que se falasse um pouco mais do projeto Vancouver, das propostas que foram feitas no Vancouver, porque eu imagino que exista muito mal entendimento ainda sobre esse tipo de coisa. Pô, Vancouver, sacanagem tua, né? Bom, vamos por partes. Bom, a parte que precisa ser coordenada é porque a gente tem problemas... É que isso é muito técnico. A gente tem problemas de atualização para preservar as modificações locais dos usuários. A proposta mais coerente até hoje que a gente conseguiu chegar são propostas em multilayers de configuração. Isso seria mais ou menos como o KDE suporta. que suporta configurações sobre camadas. Uma camada sobrescreve a outra. Isso é interessante porque isso não quebra a compatibilidade com o que temos hoje e permite que as distribuições migrem gradativamente para um sistema mais adequado. Então, tu só modificaria as configurações o que tu precisa. As outras seriam utilizadas no padrão do sistema. Então, isso consegue permitir isso. Só que isso tem que ser feito extremamente gradativamente porque isso tem que ser feito dentro dos projetos. Por exemplo, precisa de modificações dentro da faixa, X, todas, principalmente aplicações e servidores que é onde a gente tem maior problema. Porque a aplicação desktop atualização não é tão problemática porque tu vai simplesmente o usuário pode gerenciar isso que o usuário do próprio desktop. Agora, servidores é uma coisa que de vez em quando milhares ou milhões de máquinas depende daquela máquina. Então, o downtime de alguns segundos pode ser extremamente prejudicial. e tu tem que gerenciar essa configuração manual fazer esse merge manual das configurações de vez em quando demanda horas. Então, isso é muito complicado em servidores de altíssima requisição e altíssima importância no caso. Então, isso é uma das coisas que a gente está... O Peter foi uma das pessoas que propôs isso. O Peter é um dos principais desenvolvedores do School Linux e a gente está vendo se essa é a melhor maneira de fazer isso. Então, isso está sendo discutido. Foi no CDD, Def Camp, foi uma das coisas que a gente praticamente usou um dia inteiro para discutir somente isso. E, realmente, lá a gente chegou à conclusão que provavelmente seja a melhor maneira. Agora, como a gente vai fazer isso ser efetivado no Debb e nas outras distribuições ainda é uma incógnita. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer isso para coordenar com as distribuições, coordenar com os projetos para poder fazer isso acontecer, que é muito mais complicado do que simplesmente ser solucionado tecnicamente. Tem muita gente envolvida nisso, milhões de pessoas envolvidas nisso. A parte do volátil, o volátil é muito importante porque, hoje, se a gente utilizar um antivírus, o clã-AV, por exemplo, um exemplo bem prático é que, depois que o site for lançado, o clã-AV vai... a base de vírus que está incluído no clã-AV vai se tornar obsoleta, porque vários vírus vão ser descobertos e o pacote da distribuição oficial vai seguir ao mesmo. O volátil vai permitir o quê? Que você atualize essa base de antivírus sem precisar pegar um pack port. Então, essa base de antivírus vai seguir sendo... o antivírus em si vai conseguir ser usável para ti durante todo o processo que a SARD ser estável. Vai permitir que você consiga usar a versão estável do Debian sem ter aquele problema da versão não ser útil para ti devido às bases de dados ou bases de informações delas estarem obsoletas. E, fora, alguns outros pacotes estão sendo discutidos para colocar nessa base. Isso é uma das coisas que a gente vai tentar discutir também na Depconf, que tem muito esforço para tentar coordenar isso de uma maneira melhor possível. Já foi cogitado até colocar o Mozilla nesse pacote. não teve pessoas que acharam fantástica a ideia, outras pessoas criticaram a ideia. Então, tudo isso vai ser discutido na Depconf para se chegar no consenso do projeto em si. O projeto do Vancouver é bem complicado porque o processo de release do Debian hoje é muito longo. E o Vancouver tenta fazer com que a gente tenha releases mais rápidos. Algumas propostas são extremamente radicais como simplesmente cortar algumas arquiteturas e suportar um pequeno número de arquiteturas. Na minha opinião, isso não é a solução porque não é o número de arquiteturas que vai fazer diferença no processo. É muito mais coordenação dentro do projeto e, principalmente, o número de pacotes que está crescendo cada vez mais. Gerenciar a migração desses pacotes que é mais complicado, mas essa é a minha opinião. Então, tudo isso está sendo discutido e o processo de Vancouver é uma das coisas que gerou dentro do projeto Debian uma discussão literalmente quilométrica. Foi uma coisa que durou semanas sendo discutida via essa discussão e, na verdade, ninguém decidiu nada porque tem muitos pontos positivos e negativos e muita coisa que é muito radical. Então, a gente está tentando ainda discutir isso, não, isso não é nada certo. Então, isso é um ponto de polêmica certo. Então, até por isso que eu resolvi não tocar nessa pressa. Pô, Cov, você me sacaneou, né, Cov? Perguntas, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, é questão de ordem. Terceiro, quantos minutos tem ainda para as perguntas? Mais ou menos? Bom, a gente tem até 11h15. 11h15. Tem duas perguntas já lá daquele lado e aqui tem mais uma aguardando, então, por favor. Na primeira parte da apresentação, na primeira parte da apresentação que foi feita apresentada a questão dos guidelines foi mencionada ali a questão do licenciamento com a questão de contaminação de uma licença com outra. Eu queria que tu me explicasses um pouco melhor sobre isso, como é que funciona exatamente esta linha. Algumas, assim, o problema mais recente que eu posso citar já para explicar, por exemplo, foi uma biblioteca SSL que a gente teve que você não, é complicado você linkar contra ela porque ela tem um conjunto de restrições assim, para a parte de criptografia, por exemplo. Um dos problemas centrais de algumas coisas são algumas leis que existem em alguns países. Então, você tem problemas às vezes com exportação de criptografia, principalmente nos Estados Unidos, América do Norte, você não pode exportar um determinado número de bits, acima de um determinado número de bits, você não pode exportar para alguns países e tal. Então, às vezes, as bibliotecas desenvolvidas lá seguem esses padrões, mas não é só isso. Algumas licenças, elas têm um péssimo hábito de dizer assim, se você for, é uma biblioteca, se você for linkar algo contra mim, quer dizer, você vai construir um binário e esse binário vai usar essa biblioteca. Ela faz restrições quanto ao uso desse binário. Então, se esse binário é de um determinado tipo ou de outro tipo, se ele segue uma licença ou segue a outra, você não pode. isso tudo tem que ser feito de maneira a não passar essa preocupação para o desenvolvedor. Se a biblioteca está disponível, como a gente chama de MEN, que é a área principal, essa biblioteca segue a DFJ e você não precisa se preocupar em linkar contra ela. Isso quer dizer, não afeta o seu programa. Se fosse autorizado a entrada de bibliotecas desse tipo, o cara precisaria checar a licença específica da biblioteca para saber se o programa dele tem algum problema em usar aquilo. Então, é difícil te dar um caso isolado porque existem, são tantas as loucuras que se criam em licença, são tantas as condições estúpidas que são colocadas que é até complicado de você mostrar todos os exemplos. Mas existem muitas restrições que afetam a DFJ, essa questão de liberdade. mas a ideia central é essa, a licença da biblioteca ou até de um programa diz, olha, se você for usando o B na situação C e estiver chovendo, você não pode usar a minha biblioteca. Então, para evitar isso, a DFJ tem essa regra. Vamos fazer uma desse lado e depois voltamos para o outro, então? Bom dia, meu nome é Denis, eu sou militar do 13º GAC de Cachoeira do Sul e simpatizante do Débia, né? Lá na nossa unidade, nós recebemos a determinação de utilizarmos o software livre. Estamos fazendo estudos e começamos a realizar a migração. Eu gostaria de saber com relação às nossas autoridades do exército e com a integração com a comunidade Débia, porque nós temos os nossos superiores e vocês hoje são possuidores do sistema mais seguro, considerado o mais seguro no nosso país. Nós recebemos a orientação de migrarmos para o CDD, CDD-BR ou o Curumim, o editor de texto Open Office e, como servidor, preferencialmente, o Débia. e gostaríamos de saber, assim, como é que está essa integração à comunidade com as Forças Armadas, especificamente o Exército. É só isso aí. Bom, o Débia, eu não consegui... O que você quer dizer no caso com integração? Se a gente está colaborando alguma coisa com eles? Eu gostaria de saber, assim, dentro dessa integração, se ela está, assim, está havendo reuniões, está havendo participação mútua. Mais uma coisa, assim, para a gente saber o que está acontecendo, literalmente. Está acontecendo integração realmente? Não está acontecendo? Não. Nós só estamos... Eles estão utilizando, na verdade, não só Forças Armadas, mas várias partes do governo estão utilizando, mas estão utilizando o projeto como ele é, ou muitas vezes, por exemplo, o DataSus no Rio fez algumas pequenas modificações no DBSD para adequá-los ao desktop de todo o DataSus. Então, isso aconteceu. Geralmente, isso é feito. Geralmente, o pessoal pega, principalmente a parte de identidade visual, no caso, temas, da arte de trabalho, mais para ficar com uma cara mais apropriada para a instituição. Mas, isso é feito de uma forma, geralmente, pela própria instituição, ou, de vez em quando, coordenando conosco, mas é muito raro. O pessoal, geralmente, tenta fazer isso direto. A gente acha que o DBSD, nesse tipo de uso, é muito interessante, até por ser débil, no caso, por todas as qualidades do débil, no caso, no sentido de atualização, que é a grande sacada que eu penso aí. Porque o débil, e tanto como o débil BSD, por ser, 100% compatível com o débil, consegue herdar isso. Então, você vai ter uma facilidade de manter esse sistema. O que nem sempre é tão verdadeiro com o curumim quando você tenta atualizar. Geralmente, é um desastre. Então, manter um curumim não é uma coisa tão simples. Não sei que você sempre reinstale, mas isso não é uma coisa muito apropriada para um desktop corporativo. Então, talvez isso seja uma coisa. Mas, integração entre nós mesmos não existe. É que, para nós, realmente, principalmente para nós que precisamos, desse suporte, seria importante essa aproximação, só deixar claro que existe essa vontade. o suporte, o débil, eu achei que você queria chegar na parte do suporte. Não, não só o suporte, me referia a integração, porque está próximo da equipe que faz, está próximo da equipe que está... Mas, aí que está uma coisa interessante. A equipe do DBSDD, ela é completamente aberta. Nada, tem pessoas do Data Source que fazem parte da equipe do DBSDD. Ok. A única diferença é que a gente não vai desenvolver alguma coisa no DBSDD específico para o Data Source. Certo. Isso não. Isso não quer dizer que eles não possam colaborar conosco para corrigir problemas que a gente tem, ou colaborar com ideias. E muitas coisas que eles colaboraram, a gente fez. Então, isso existe. Fora que a comunidade de Debian como um todo, ela é uma comunidade extremamente receptiva, tanto a colaborações como para colaborar. Existem N formas que vocês podem, tanto vocês como qualquer outra pessoa pode colaborar, não só simplesmente com código. O DBSD, por exemplo, a gente, tanto o Debian como o DBSD, a gente precisa muito teste. E simplesmente o usuário usar e reportar para nós os problemas que tem, é uma grande ajuda. Porque é impossível a gente, por exemplo, dentro do Debian, testar 15 mil pacotes. Ou pegar a CID, que dizem 17 mil pacotes, 17 mil pacotes, fazer duas combinações possíveis, é literalmente impossível a gente fazer isso. É humanamente impossível. Então, quando mais pessoas testarem, ajudarem a gente, ajudar a documentação, tradução, evangelização, então, essa é outra coisa legal. Palavra-chave. Então, tem várias formas de vocês conseguirem colaborar conosco. E, tanto o Debian como o Debian BSDD é extremamente aberto, tanto a questionamentos como a colaborações de vocês. Vocês podem, tem a lista de discussão, no site do projeto, tanto no site do projeto do Debian, tem as discussões do Debian específico, no site do projeto do Debian BSDD, também tem o site do projeto. Então, acho que vocês quiserem colaborar conosco, acho difícil vocês terem problema de suporte, porque a comunidade é muito aberta a isso. Olha só, tem um rapaz aqui, Jairo, Heriberto vai falar, só complementando a questão do Exército, só para fechar. Por favor, vamos tentar reduzir para todo mundo poder fazer as perguntas. Eu pedi uma intervenção rápida. Eu sou o capitão Heriberto e eu fui responsável por definição do Debian para servidores de rede no Exército Brasileiro, em termos de assessoramento. Então, já conversei bastante com o Otávio também, com o pessoal. E nessa pergunta aí do GAC, então, o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos que escolher distribuições para desktop servidor. E dentre as condições impostas a nós por segurança, facilidade de uso, porque nós temos quase 700 organizações militares no Brasil inteiro que vão usar um servidor de rede. Tem que haver segurança, tem que haver facilidade de uso. Nós chegamos à conclusão em diversas pesquisas, em diversos testes, e até por uso mesmo de vários militares que nós conhecemos, inclusive eu, que o Debian é disparado a melhor opção para nós. Sendo assim, nós tínhamos que escolher uma distribuição e escolhemos Debian. Não houve uma interação específica para essa escolha. Mas a escolha, nós vemos que foi cada vez mais acertada, ela está sendo implantada, e nós estamos, sim, interagindo com a comunidade, principalmente em Brasília. Nós temos muita ligação com o pessoal de lá. Agora, na parte de servidores, especificamente, que nós estamos usando o Debian, nós somos tranquilos, porque a decisão foi usar o Debian in natura, ou seja, não vamos modificar, nós vamos usar como ele vem. Uma vez que o pessoal do Debian, o pessoal que vocês estão vendo, eles têm muito mais competência de qualquer um para manter os padrões de segurança e tudo mais, não há necessidade de nós fazermos modificação. Então, nós estamos usando o produto in natura. Muito obrigado. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui, que mandaram um papelzinho aqui para mim, sobre como contribuir com o Debian e sites com informações. É assim, o mais fácil é www.debian.org, o site está bem traduzido, a gente está trabalhando para traduzir ainda mais, e www.debian.brasil, tudo junto, é uma palavra só, www.debian.brasil.org, tem informações daí mais próximas sobre como contribuir, como colaborar. Normalmente, a forma de contribuição é a primeira coisa é participar das listas ou dos canais de IRC. A gente está sempre na Freenode, irc.debian.org, e daí você pode entrar nos canais Debian, Debian-BR, e daí tem os outros regionais, mas esses são o Debian-BR-CDD, Debian-BR-CDD, e vocês podem passar no stand também, que a gente passa mais informações, explica, se vocês quiserem saber uma forma específica de contribuir, a gente dá um jeito lá, explica, mostra, para saber como pode ajudar. Acho que nós temos tempo para mais uma daquele lado de lá. Andréia, por favor. Oi. Eu uso o Debian há algum tempo, eu reparo que vários pacotes começam a usar uma variável Debian-Bild-Options. Gostaria de saber se a ideia é estender isso até chegar a um ponto meio do flag do Gentoo, ou é uma iniciativa isolada de cada desenvolvedor, nunca vi uma lista, só vi vários contos, vários Debian-Rules que tem essa variável lá dentro, por exemplo, desabilitar o X. Eu não entendi. Você pode repetir? A gente não entendeu o que é tudo. Eu reparei que vários pacotes Debian, no Debian-Rules, tem uma variável Debian-Bild-Options, que aí, por exemplo, Ah, Debian-Bild-Options. Isso, se é para stripar, não stripar, alguns rules, um para, se acha que para incluir X ou não. Ah, no Opt, no Stripe, etc. Isso. Eu gostaria de saber se a ideia é ficar nisso ou se é estender isso até tipo uma use do GamePool. Ah, agora entendi. Estou perguntando. Pô, essa é técnica a mais de metro. Curiosidade, que eu nunca nunca vi nada. O Debian-Bild-Options é uma maneira que foi encontrada para a gente conseguir modificar o modo que o pacote seria compilado sem ter que modificar a fonte desse pacote. Hoje, ela é basicamente utilizada basicamente para debugging, no caso, que você consegue remover a otimização utilizada pelo compilador e pedir para o pacote não remover os símbolos de debugging, para poder utilizar isso para debug. Existem outras opções também para otimizações também, que é o tipo o apt-build, consegue construir pacotes de forma automática e consegue utilizar isso para colocar otimizações específicas para algumas arquiteturas. Então, isso também é utilizado para isso. Agora, não são também todos os pacotes que suportam isso, porque tem pacotes independentes de arquiteturas que não precisam dessa variável. isso é uma coisa que é mais ou menos dependente de cada pacote. Não sei se respondi a tua pergunta. Ok, então, terceiro, se quiser fazer uma finalização, em função da próxima palestra, nós temos realmente que encerraram agora, embora o terceiro possa fazer uma finalização ainda, os palestrantes, tanto o Felipe quanto o Otávio, por favor. Deixa eu dar um último aviso para vocês. Como a gente está prevendo o lançamento do Sarge para dia 6 de junho, que é logo depois de amanhã, a gente está fazendo a festa de despedida do Udi, que está sentado ali. O cowboy está indo embora, então, depois de dois anos, quase três anos, a gente está fazendo uma festa no estande do Debian, às 13 horas. Vocês estão todos convidados para ir lá fazer barulho com a gente, a gente está fazendo uma festa de despedida mesmo para ele. Então, vocês estão todos convidados a aparecer por lá para dizer um tchau e participar da comemoração que a gente vai estar fazendo lá. Muito obrigado, muito obrigado, então, ao Felipe Van de Viel e o Otávio Salvador. E, é lógico, agradecemos o Antônio III. Daqui a 15 minutinhos...